Desde 26 de maio de 2024, nosso planeta se encontra sob a ação de 46 vulcões em erupção ativa, um número que demonstra a força imponente da natureza. Entre picos que espelem gases e cinzas e lagos que mudam de cor, embarcamos em uma jornada pelos vulcões que mais se destacaram nesta semana. Monte Bromo, um gigante adormecido acorda em beleza estonteante. Na Indonésia, o Monte Bromo se ergue majestoso em um cenário de beleza natural estonteante. Mais do que um cartão postal, o vulcão demonstra seu poder através da emissão de uma forte pluma de gases cinzas, um lembrete constante da força da natureza. As autoridades indonésias monitoram de perto a atividade do Bromo, que já apresentou erupções em 2004, 2010 e 2011. Em 2016, a última grande erupção do vulcão causou o fechamento do aeroporto doméstico de Malang por uma semana. Kelimutu, um lago de mistérios e cores vibrantes. Também na Indonésia, o vulcão Kelimutu intriga com seus três lagos de cratera que ostentam cores vibrantes, verde, azul turquesa e vermelho. Essa semana, dois desses lagos apresentaram mudanças significativas na coloração, sinalizando um possível aumento da atividade vulcânica ou hidrotermal. Em resposta, o alerta para o Kelimutu foi elevado para amarelo, e uma zona de exclusão de 250 metros foi estabelecida ao redor do lago que apresentou a maior mudança de cor. Em 1992, a última erupção do Kelimutu lançou cinzas e gases no ar, afetando a região por semanas. Sush, uma explosão inesperada em Sumatra. Na ilha de Sumatra, o vulcão Sush surpreendeu a todos com sua maior erupção em 91 anos. Três explosões em um período de 30 minutos lançaram 22.600 toneladas de lama e rocha no ar, criando um espetáculo impressionante, mas perigoso. A explosão cobriu uma área de 130 metros em torno da cratera com uma camada espessa de material vulcânico. Apesar da grandiosidade do evento, não há relatos de vítimas. Como medida de precaução, uma zona de exclusão de 500 metros foi estabelecida ao redor da cratera. A última grande erupção do Sush, em 1933, causou danos a vilas e plantações na região. Ilha Branca. Um retorno explosivo na Nova Zelândia. A Nova Zelândia presenciou sua primeira erupção vulcânica em 50 anos, vinda do vulcão desabitado da Ilha Branca. Sem qualquer aviso prévio, o vulcão entrou em erupção, lançando uma pluma de gás a 3 quilômetros de altura que rapidamente cobriu a ilha com uma fina camada de cinzas de cor verde amarelada. Apesar da breve duração da erupção, que durou apenas algumas horas, o nível de alerta da Ilha Branca permanece em laranja, indicando a possibilidade de novas erupções nos próximos dias. A última erupção significante da Ilha Branca ocorreu em 2019, causando a morte de 22 pessoas. Outros vulcões em atividade. Kutu, Indonésia, atividade sísmica e as mudanças na cor da água do lago no vulcão Kutu indicam a possibilidade de uma erupção iminente. Em 2009, uma erupção do Kutu causou a evacuação de milhares de pessoas e o fechamento de aeroportos na região. Klauewa, Havaí, Estados Unidos em atividade contínua desde 1983, o Klauewa é um dos vulcões mais ativos do mundo. Atualmente, o vulcão apresenta fluxos de lava e emissões de gás, atraindo turistas e cientistas para observar esse espetáculo natural. Etna, Itália, o vulcão Etna, o mais alto da Europa continental, está em erupção desde 2013. A atividade vulcânica frequente do Etna inclui a produção de cinzas e fluxos de lava, que podem afetar as comunidades próximas. Embora esses tenham sido alguns dos eventos vulcânicos mais notáveis desta semana, é crucial lembrar que a atividade vulcânica é um fenômeno constante na Terra. Aqui está um vislumbre de alguns vulcões que atualmente exibem sinais de agitação. Popocatépeto, México, este vulcão mexicano icônico expele plumas de cinzas e lava incandescente há meses, mantendo as autoridades em alerta máximo. Tremores recentes e aumento da atividade vulcânica sugerem uma possível escalada. A última grande erupção do Popocatépeto ocorreu em 2000, deslocando milhares de pessoas. Fuego, Guatemala, frequentemente apelidado de Involcã de Fuego e Vulcão de Fogo, este gigante guatemalteco tem uma longa história de erupções violentas. A atividade estromboliana, caracterizada por erupções contínuas de baixo nível, está em andamento, representando uma ameaça para as aldeias próximas. A erupção mais destrutiva do Fuego na história recente ocorreu em 2018, deixando centenas de mortos e deslocando milhares de outros. Nyamuragira, República Democrática do Congo apelidado de o Escudo de Fogo, indevido ao seu vasto lago de lava, Nyamuragira é um dos vulcões mais ativos da África. O vulcão está em constante erupção, expelindo rochas derretidas e cinzas. Em 2019, uma erupção fissural de Nyamuragira forçou a evacuação de cidades próximas. Obrigado por assistir. Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Deixem aí nos comentários qual evento vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E se você é novo por aqui, inscreva-se.